Agora eu vou fazer xixi aqui no... Na garrafinha, não vou no banheiro, não. Pega a Lebecoo, velho. Bebeu. Wordox. Fala comigo, meu coozas. É um Guaraná aí? Quê? Guaraná? É bespo. Jogar fora pra não confundir. Uma cachaçinha há 12 anos. Caralho, que alívio. Uma cachaçinha há 12 anos. Cara porco, cara porco. Que diferença é que não deu descarga. Cuidado com as cachaças. 12 anos, meus coozas. Essa aí é 120 anos. Tô em casa, galera. Não vou dirigir. Tô de boinha. Jogando um game com meu amigo. Vocês te eram achando muito ruim. A gente se liga live, continua jogando. Eu peguei galho pra gente combate nos caras, beleza? Demorou. Acho que foi o pick certo. Inclusive, ele é counter da Sivir, velho. Não é não. Por que ele é counter? Me explica por que ele é counter da Sivir. Sivir é AD. Ele é AP. Mano, eu pensei que ia ser contra o Rumble. Hop, top, o Rumble e aí mid. O galho ainda tem aquele ult contra AP ou não? Não, cara. A ult dele, eu pulo em cima do meu companheiro. Cordão, cuidado. Você vai morrer. Deixa que eu já vou gankar aí. Nunca meu amigo, nunca meu colega. Vou fazer com ele. Agora calma, velho. Aqui vocês vão precisar de ser campado mesmo, porque AD bate em AP. Calma, meu truta. Calma, meu truta. Vamos logo. O pai tá chegando. Vamos fazer de bobo. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai, vai, vai. Aêêêêê. É isso, meu lindo. Entendeu? Deixa ela gastar os bagulho dela. Isso. Pra frente. Mano, você morreu, velho. Mano, não dá pra jogar contra o bicho que ela tá. Só digo isso. Morra, mano. Espera eu... Poxa, eu tô de jungle pra você não fazer merda. Você vai e faz merda. Isso, jogar de jungle com você, sabe? Só morri porque, velho... O boneco é o apelão, homo, cara. Não consigo jogar, não consigo farmar. Ele vai ficar matando de longe, tacando as rodelas. Ah, cara, mas é pra isso que eu tô aqui. Poxa, não tem um lugar pra roubar também. Essa merda, cara, é ruim. Normal, bêbado ainda. Falando merda, pelo amor de Deus. Aí, ó, não dá pra farmar. Eu não consigo chegar perto dos minions. Ah, não farm, só não perde vida, mano. Você não consegue farmar? Como é que... Como é que você tá em cima da torre dela, então? Só fazendo bosta, né? Eu sou orgulhoso, tô orgulhoso. Mas é igual eu, ó. Deixa ela matar os minions. A hora que eles chegarem na torre, você bate neles. Mano, não discute, cara. Eu não tô discutindo, seu bêbado de merda. Eu vi você falando coisa... Ó, Smulder, parou. O cara falou, joga aí o seu, tá certo? Quanto, mano? Já viu que eu tô insatisfeito com ele? Falou com o dele, velho. Tá, é discussão. Não é que eu sou um bêbado de merda, você realmente tá discutindo. Tô discutindo. O cara tá... Eu falei, parou. Agora o cara que tá... Joga uma cadeira nele, então, da Atena. Joga nessa sua cara, pra ver se consegue... Reconcerta esse chapisco do caralho aí. Chupa essa manga, seu merda. Eu tô fazendo... Mano, para de ser lerdo, caralho. Vai fazer a Vastilarvas, inferno. Ô, sério, não comece com esse assunto de Vastilarvas depois. Tô falando sério. Faz alguma coisa, seu inútil! Inútil! Vai ser o vídeo sobre isso que eu já tô chateado com você. Não me fale de Vastilarvas. Faz essa porra, então, aqui, ó. De coração, velho. Lerdo! Relaxa, filho. Relaxa. Tô indo. Vou chegar nela, tá? Ó, você sabe que a Sibir tem um escudo que ela esquipa uma habilidade, né? Não, não, não tá nela antes, tá ligado? Relaxa, o meu ult é duplo. Ah, é verdade. Relaxa, filhão. Eu tenho quatro habilidades, a falta de... O variado foi eliminado. Depois eu te mostro. Pariu que o meu top tá uma merda, eu vou te falar a real. Puta de um filho de uma puta. Filha da puta, como diria a Datena. Filha da puta. Quer que eu vou aí? Vai Datena, não. Eu vou aí te ajudar. Vai fazer a Vastilarvas, caralho. O cara deve tá lá, irmão. Não dá pra fazer agora, não. Quem falou que não dá? Então vem, então vem, então vem. Vai dar não, vai dar não. Vai, vai dar sim, vai dar sim. Não dá, não dá. Tem três aí, vaza, 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 vaza. Chegou o cara, dá pra ultar aí. Esse Smulder aí, o problema dele é que ele misturou muito, velho. Pega esse cara, vai, irmão. Pega, se vira, se vira, se vira. Tá louco? Cara, é Smurf, se vira, é Smurf. Com certeza. Tá uns a sete, velho. Tá bom. O problema é que não tem jungler, velho. Eles tem. Não, como não tem, eu sou o jungler. Legal. Muito bom saber disso, velho. Muito bom saber, velho. Calma, irmão. Me dá 30 segundos, eu vou aí. Tá? Tô sem, tô sem mana, tô sem ult. Vem cá pegar, vem cá pegar o blue, então, vai. Oh, aí. Foi uma bela call. Vem, vem, vem. Bela call. E não, 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 não. Mas não peguei. Mas tem dois, porra, pega o outro aqui. Mano, você tá em que planeta? Não tem ordem, mano. Nossa, pareceu ultando. Vaza, vaza, vaza. Vai, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana. Mas matou, matou e vazou. Vazou você, vazou você. Vaza você. Vaza você, mano. Vaza você, mano. Eu tô vivo, mano. Eu tô vivo. Eu tô vivo, mano. Impacável. Nossa, o Israel tá, mano, destruindo, velho. Caralho, o Zilem errou a ult, ele falou. Você só viu agora, mano, faz um minuto isso. Eu tô focado no jogo, não no chat, velho. Não, mano, mas é no jogo mesmo que você tá focado. Quando o cara pega e morre, tá um negócio verdinho, tá vendo ali embaixo que eu tô verdinho? Dá tab pro verdinho. Calma, caralho, eu tô te ensinando já que você não sabe. Eu tô lendo o chat dele e não tô falando o jogo. Escuta. Aperta a tab. Verdinho ali, a ult tá um. Tá, a minha não tá. A sua não tá, agora tá. Agora tá. Ajuda, ajuda, ajuda aqui. Merda. Ajuda aqui, ajuda aqui, precisa, ajuda aqui. Eita porra, apareceu jogando de hell. Ajuda aqui, caralho, batida aí de burro lá. Calma, tô subindo, tô subindo. Não precisa, vem, vem. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. Vai. Mata, 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 mata isso daqui, mata. Eita, que belo flecha, meu coro nozes. Que belo flecha, meu coro nozes. Tá assustado, hein, Mieffa. Mano, leva tudo aqui, velho. Dá, sabe ver o... A porra do mapa! Seu Verminute! Perderam tudo ali com a porra do Arauto. Você não fez um dragão, um Arauto, um Arauguejo, um Blue, um Vermelho. Cala a boca, tá levando o bot todo, mano. O que você tá falando? Tamo quase no inhib deles. Aladizem, meu filho. Se eu to alguém aí, eu unto agora. É o momento do... Calma, calma. Vem cá, vamo pegar a hell. Vamo pegar a hell. A hell é tanque, não é uma boa pegar ela. Aqui, ó. Vem cá, então. Vem cá. Aí, 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 aí. Vem cá, aí, aí, aí. Opa! Vazei, meu truta. Vão vai, foda-se. Aqui, ó. Ó, Sivir, Sivir, Sivir. Sivir. Vai, Sivir, vamo lá. Aí é foda. Derrota. Ajuda, ajuda aqui, ajuda aqui, caralho. Tá pra ajudar, velho. Você tá sem olhar o mapa, eu não tô aí. Meu merda. Quer ir no topo, matar a Irelia? Tá, sim. Vamo lá pegar a Irelia. Sivir, 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 Sivir. Sivir que tá no topo. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, que eu tenho ult. Tá, tá. Deixa ela aparecer. Pop em pop aqui no mid. Vamo lá, vamo pegar a pop no mid. Não, não dá pra matar ela, mas... Ah, dá, dá, porra. Como que não dá? Ulta, ulta. Ulta onde, seu... Eu vim ver errado. Cara, é ulta, ulta. Vai, vamo no top. A Sivir tá sem mana. Sem mana, vamo, vamo, vamo. SS, Sivir sem mana, SSM. Caralho, gordo. Porra, nossa, gente. Vem, vem. Vem, vem, fudeu, fudeu. Vamo, vamo. Fudeu ele, fudeu ele. Vamo, gordo. Vai, gordo. Vai. Ae, caralho. Vamo pegar o outro ali. Vamo pegar o outro ali. Se joga nela, se joga nela. Se joga nela, se joga nela. Se joga nela. Pega. Pega. Pega, pega. Já peguei, errei. Deixa pra mim, deixa pra mim. Não come não. Pega, pega, pega esse aí. Pega esse rumbo. Amor, chupi, chupi, chupi. Presenção, presenção, presenção. Enter my house. Enter na mecha vita. Mexe com minha estrutura. Irmão, não pare de bater lá. Não pare de bater lá. Pelo amor deus. Não pare de bater lá, velho. Não pare de bater lá. Se me matarem, fudeu. Peguei. Ah, não me bateu. Não pode me matar, velho. Quando o jungler tá vindo, a gente vira o 5 nele e mata ele. Entendeu? Só pra você prender uma coisa. Então vira assim. Eu não ia fazer diferença. Não, cara. Era só continuar batendo lá, mano. Só a anta. Mata o único cara que pode esmaitar. Era eu. Era só eu não morrer. É isso mesmo. Lucas, se joga lá em cima deles lá. Tem que receber proteção. Se a senhora quiser, eu vou. Se você fala, vai, eu vou. Ô, 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 peraí, peraí. Desligou tudo aqui. Ah, mano. Agora não, velho. Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Vamos, vamos, vamos. Aí, inutilizei o bagulho dela. Usei aqui, mano. Pelo amor deus. Tô fazendo o que eu posso. Passam alguma coisa também. Que isso? Deu certo. Se vira dando GG. Se vira dando GG. Putz. No Murph de merda. Ai, xixi o caralho. Que menininho do caralho. Ai, o cara de level 17 no time deles. Muta, caralho. Fazer mais três Jumper pra poder sumir o meu. Boa. Barres drinkers. Mano, você viu que os caras estavam fazendo o barão, velho? Sei lá. Você viu isso aí? Ah, mano. Mas aí é fora. O que que esse Hadouken tá fazendo lá? Ele quer morrer, ó. Pera aí, gordão. Defendei. A gente tá mais forte. A gente tá mais forte. Isso aí defendei. Ah, mano. Tão danoso. Os Mulder não vem, mano. Vaza bom. Fica a torre. 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 Não, não tem mais torre. Volta a torre. Então defendei. Segura a torre aqui. Segura a torre. Porra é lenda. Tô ativo caindo. Iuça. Boa, boa, boa. Mata, mata, mata. Mata, meu amor de Deus. Matou. Eu vou cair com tudo, velho. Vem, vem. Eu vou cair com tudo. Não é que eu tô 13 ainda, galera. O adc... O jungler dele tá 13 também. A hell. Ah, o hell, o jungler. Na verdade, né? Na verdade, eu tô vendo que o smite dela usou bastante. Não, na boa, de coração mesmo, ó. Olha o meu e o da hell. Ah, entendi. Tô 4, 5. Ela tá 3, 5, mano. Eu tô melhor que ela. É isso. Não, você tá melhor do que ela na jungle. Com certeza, mano. Com certeza, mano. Ninguém tá te criticando, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém tá... Pelo amor de Deus, mano. Se alguém tá falando isso daí, mano... Mano, na boa. Jungle pro jungler, eu tô melhor. Agora compara o resto da lane. Não, perfeito. Olha, por exemplo, o nosso smolder. É, não. Ele com certeza é um troll. Ele tá 3, 10. O outro é 11, 7. O problema foi que a hell sempre chegava e smiteava no momento certo lá, mano. E o nosso time não tava, né, velho? Mano, eu smitei uma vez antes. Que eu morri, inclusive. Não, você fez uma boa partida, cara. Deixa eu ver você. Você tá me julgando? Não, não tô. Você tá 2, 1 deles. Tá 9, 2. Ah, esse filho da puta aí é uma pessoa que não era pra estar jogando com a gente. Não é uma pessoa que tá falando que não era pra estar jogando com a gente. Não me julgue, não me julgue. Não tô te julgando, mano. Tô falando que você jogou melhor. Jungle por jungle, você e a hell, mano, você foi melhor que a hell, mano. Até porque ela não é jungle, é suporte. Então, mano, você foi o melhor jungle que ela, entendeu? Aonde? Cadê o smite? Cadê o smite deles? Nem smite eles têm, você tá falando que eles smitaram, velho? Mano, eles nem tem smite, cara. Você tá falando que eles smitaram. Ah, eles nem tem smite, não. Puta, mano, perdemos com os caras sem smite, velho. Não acredito nisso. Perdemos com os caras sem smite, velho. Ô, Gornar, só falando sério, quem que era o jungler deles? Mano, a gente conseguiu perder a partida com os caras sem smite, velho. Você acredita nisso, man? Como, Muca? A gente perdeu por uma equipe que os caras não tinham smite e fizeram todos os objetivos. Não, mesmo tem. Quem que é o jungler deles? Mano, não tem. Você conseguiu ser pior do que todos porque você nem viu o jungler dos caras daqui. Não tem, velho. Entendeu? Um minuto. Era pop. Agora... Não, 4 barra 6. Olha aí, ô. Depois de 42 minutos de partir, 34 minutos e 26, você identifica o jungler adversário, é isso? Não, mas sério, Gordão. Eu tô falando sério. Caralho, Muca, a gente deu 22k de dano só, truta. Claro, eu cheguei perto deles. Mas também. Não tinha tanque? Eu também. Não tinha tanque? Eu também. Coxa.